Olá, meus queridos! O vídeo de hoje atrasou um pouquinho, o vídeo aqui do Canadá Diário, mas você vai ter vídeo pra assistir hoje, tá? A gente tem nosso outro canal, É a Vida, meus queridos, que tá aqui na tela. Esse canal a gente tem um monte de vídeo lá pra você assistir, inclusive saiu ontem um vídeo que tá fazendo o maior sucesso, que é, inclusive, isso que você viu na capa aí. O que seria isso? A gente vai mostrar em detalhes o que é isso e muito mais, tá? Você vai achar incrível. Eu e a Fabiana fomos pra esse lugar aí e vamos mostrar pra vocês em detalhes. E você pode aproveitar e se inscrever também no nosso canal, É a Vida, meus queridos, que tem um monte de vídeo legal. Eu não entendo porque o pessoal não segue o nosso canal, não assiste os vídeos do nosso outro canal, que, na verdade, é uma extensão do Canadá Diário, né? A gente não fala só de Canadá, mas a gente fala muito de Canadá também, né? Então, quem quer seguir a gente, quem gosta da gente, precisa seguir também o canal É a Vida, meus queridos. Tem muita coisa interessante, curiosa, que a gente mostra semanalmente e a gente tá preparando uns especiais também. Talvez aumente a frequência de vídeos lá no canal É a Vida, meus queridos. Tem uns especiais que vocês vão adorar. Não vou contar ainda, é surpresa, mas estão sendo preparados. Então, assim, segue a gente lá no É a Vida, meus queridos, youtube.com.br É a Vida, meus queridos. Muita gente pergunta, cadê os vídeos mais soltos do Canadá Diário, que eu gostava, acompanhava tanto, né? Eles continuam existindo do mesmo jeito, só que estão no outro canal, É a Vida, meus queridos. O YouTube sugeriu que a gente mudasse, né? E a gente separasse o conteúdo dos canais. Então, assim, quem gosta da gente, quem gosta do nosso conteúdo, precisa seguir os dois canais pra ter acesso a todo o conteúdo, né? Então, esse vídeo aqui tá imperdível. Esse último vídeo que foi lançado lá tá imperdível. Eu recomendo que vocês assistam. E vocês não vão nem acreditar no que vocês vão ver. Então, segue lá. É a Vida, meus queridos. O link tá aqui no card, tá aqui também na descrição. Primeiro link que você vai ver na descrição. Vale a pena. É isso. Valeu. Tá dado o recado aí. Hoje o vídeo no Canadá Diário vai atrasar um pouco. Não sei se vai sair hoje ou amanhã. De qualquer jeito, você tem um conteúdo super bacana já pra assistir agora. Beleza? Valeu. E quero ver todo mundo lá no É a Vida, meus queridos.